E é interessante que o caminho dele de se inserir dentro da área da enxaqueca, assim como o Renan foi para a área da plástica de cefalia, é justamente fazer essa conexão com a rede de profissionais, mostrando a seriedade com que ele enxerga a área, enxerga o problema, porque cefaleia, enxaqueca, são problemas muito comuns, atingem uma quantidade absurda de pessoas anualmente, e precisa de tratamento porque compromete significativamente a qualidade de vida, porque dor de cabeça é uma coisa que ninguém merece, dor de cabeça e dor na cabeça ninguém merece. Então, simples, você chega ali e olha, como você falou assim, o cara que não é osteopata, a gente trouxe algumas pessoas não osteopatas aqui para o nosso podcast, mas o que que fica? Ele mostra qual é o caminho do profissional sério, como é que uma abordagem da fisioterapia com terapia manual, com recursos eletrofototermos, conseguem dar resultados expressivos nos pacientes enxaquecosos, nos pacientes com cefaleia servicogênica, é muito bacana essa maneira como ele mostra a individualização do tratamento, a abordagem centrada no paciente. E é mais um que fala que a gente não pode ter tratamento padronizado sem respeitar as particularidades de cada paciente. Então, mais uma vez, a gente tem um profissional falando da avaliação individualizada de cada um e como você deve fazer esse manejo, especialmente nos pacientes com dor de cabeça. E aí E aí